Bem turma, o último passo a passo que eu ensinei foi esse, não foi? Gostaram, não gostaram? Ficou linda a composição, não foi? E fácil, pra iniciante, ó, mamão com açúcar, não foi? Então, vou mostrar agora também pra iniciante, você mesmo que tá com pressa e quer fazer um produto natal, está chegando, quer fazer um produto rápido pra vender, vou ensinar também a fazer esse conjuntinho, só que invertendo, onde é liso é estampado, onde é estampado é liso. Pra mostrar pra vocês a composição de cores e como você pode fazer uma coisa simplificada, uma coisa perníssima, tá bom? Então, não esquece de compartilhar, se inscrever, dar like, me acompanhe nas redes sociais, no Instagram, Facebook e do meu WhatsApp. Os moldes, tá? Esses trabalhos que eu faço, pra quem me acompanha, é no 0800, você pega de graça, pra minha página no Facebook ou na minha página no WhatsApp, tá bom? No meu grupo no WhatsApp ou no Facebook. Aí é com você, tá tudo aqui embaixo, só rolar a barra, que tem todas as informações aqui embaixo. Então, vamos ao próximo passo a passo? Bom dia, pra quem é bom dia, boa tarde, pra quem é da tarde, muito boa noite, pra quem é da noite. Ateliê e Clóber, tá lá se apresentando pra mais um passo a passo. Feito. Aqui tá o molde, tá? Da capa do vaso sanitário, que eu vou fazer pra compor, né? Com esse aqui, né? Com esse tapete que já tá no meu, na minha página, tá? Então, eu não vou colocar essas pontas, por quê? Porque eu achei que, se eu colocar aqui, ó, vai matar um pouco esse floral, e achei esse floral muito bonito. Então, eu não vou colocar a barra aqui. Eu vou fazer ele mais simples ainda, tá vendo? Então, o que que eu fiz, ó? Aqui tá o molde, esse molde eu vou deixar por uma semana no meu grupo, no Facebook. Quem não me segue, aí só quando sair em caderno, tá bom? Pra comprar. Então, se você quer moldes que eu faço agora, daqui pra frente, de graça, você se inscreve no meu Instagram, no meu Facebook e no meu grupo, tá? No WhatsApp. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer um desenho aqui em volta dele, tá? Porque eu vou precisar marcar essa parte aqui, ó. E vou precisar fazer, gente, essa parte aqui, ó. Tá? Essa aqui eu fiz até um pouco grande, eu vou diminuir um pouco, que não precisa desse tamanho todo. Então, eu vou cortar aqui um quadrado aqui, ó. Já falei pra vocês que toda forma, é... Toda forma, ela sai de um quadrado, tá? Então, eu vou cortar um quadrado aqui de tecido, vou fazer uma barra aqui, ó. Tá? Dobro a primeira vez, dobro a segunda. A largura da barra, você que escolhe, você faz a largura que você quiser, tá? Pra ficar certinho aqui. Ó. Tá aqui o tecido. Então, vou pegar aqui, ó. E escolher aqui um tamanho aqui pra fazer uma borda aqui, ó. Nada muito grande. Aqui, ó. Acho que esse tamanho tá bom. Ó. Olhômetro, gente, não tem medida não, tá? Olhômetro mesmo, ó. Nem muito grande, nem muito pequeno. Você chega aqui, ó. E faz um corte aqui, ó. Ó. Tá? Aqui. Pronto. Acerta uma das partes, né? Porque você vai precisar fazer a barra. Então, você tem que acertar um dos lados aqui, caso não esteja certo, ó. Você chega aqui. E acerta ele. Ó. Acertou. Vai no ferro e vinca, ó. A largura, você que escolhe. E passa aqui um... Um ponto reto. Ou pode ser um ponto de bordar. Tanto faz. Tá bom? Você que sabe o que você vai passar, qual pontinho que você vai passar aqui. Tá? Pronto, gente. Ó. Já fiz aqui, ó. Barrado. Tá tudo tranquilo. Aqui também, ó. Gente, tem bicho certo de cabeça nenhum, né? Fiz. Coloquei a manta. Essa manta é R1. Tá? Porque é R1. Porque ela só tem cola de um lado. Fui no ferro. Bati ela aqui pra cola soltar e aderir ao tecido. Tá? Não é passar, gente. É. Você tem que deixar o ferro. Até esquentar o suficiente. Pra poder soltar essa cola e aderir ao tecido. Tá? Aí depois que eu colei. Eu vim aqui com a régua. Escolhi aqui qual... Aleatoriamente. Passei aqui uma linha, tá? De 4 em 4 centímetros. Tá? Aqui, ó. Pode ver pelo lado de cá, ó. De 4 em 4 centímetros. Passei uma linha. Agora eu vou vir aqui com o meu molde, né? Ó. Vou colocar aqui e vou desenhar esse molde aqui. Sendo que, gente. Depois que eu desenhar aqui. Eu tenho que fazer a parte do forro. Que é essa parte aqui, ó. Como eu não vou quiltar essa parte aqui. Tá? Ela vai ficar frouxa. Ela vai ficar solta. Eu tenho que... Eu vou ter que pegar um pedaço aqui também, ó. Mais ou menos desse tamanho aqui, ó. E cortar que vai ser o meu forro. Isso aqui é tricoline também. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Vamos cortar aqui um pedaço desse tecido aqui. Pra gente poder... Vamos marcar aqui, gente. Pra gente poder delimitar aqui e cortar um pedaço disso aqui. Pra gente poder não ficar aqui meio perdido. Tá? Ó. Vou botar um peso aqui no meio. Ó. Pro papel não fugir. E agora, gente. Vou fazer aqui, ó. O desenho. Que tô usando o lápis, tá? Ó. Vou passar aqui. O lápis. Desenhando aqui. Turma, não deixa de compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho pra ativar as notificações. E vocês saberem tudo, tudo que eu posto. Tá? E se vocês quiserem alguma coisa, quiserem falar comigo, mandar mensagem. É só rolar a barra aí embaixo, tá? Que tem tudo aí. Como você pode entrar em contato comigo, adquirir meus moldes. Entrar nas minhas páginas, tá? Tá tudo aí embaixo. Tá? Só rolar aí pra vocês entrarem em contato comigo. Pra qualquer coisa. Comprar meus moldes. Falar comigo. Entrar no meu zap. Tá bom? Pronto. Marquei, gente. Ó. Vou cortar um pouco desse excesso, porque não tem necessidade desse tecido todo aqui. E fica difícil de eu trabalhar. Tá? Então, vou cortar aqui, ó. Um pedaço. Gente, não use só tesoura de tecido pra cortar isso, tá? Porque senão você cega a sua tesoura. Ó. Cortando esse excesso todo aqui, porque não tem necessidade. Pronto. Tirei isso tudo. Agora, gente, vamos precisar do forro, tá? Então, vou pegar o forro aqui, ó. O forro também é tricoline. Ó. Pegar o forro aqui. Vou colocar aqui em cima. E vou cortar esse tecido aqui, de acordo com esse tecido que tá aqui, ó. Tá? Ó. Tá vendo, gente? Tem nada medido assim, milimetricamente, não. É pra iniciante mesmo. Deixa eu cortar um pedaço aqui, que eu esqueci de cortar aqui. Tá? Não precisa da placa, se você não quiser, não quiser fazer certinho, certinho, não precisa. Ó. Pronto. Aí. Pronto. Já cortei o forro. O que que eu vou fazer aqui agora, gente? Eu vou passar uma linha em cima dessa costura que eu fiz aqui, porque eu preciso saber qual é o tamanho certo pra eu colocar aqui, ó. Tá? Tá? Na altura aqui, certinha. E reto. Tá bom? Então, vou passar aqui, eu vou prender isso tudinho aqui com alfinete. De preferência, se o tecido estiver amarrotado, dá uma passada, tá, gente? E vamos prender esse tecido aqui, pra gente poder passar a costura na linha aqui, ó, que a gente fez. Tá bom? Pronto, turma, ó, passei, tá? Aqui a linha. Agora, eu vou vir com a parte que eu fiz, ó, tá vendo? A parte avalada virada pra baixo, ó, tem que passar aqui, ó, gente, tá? Ó. Pra você saber aqui, ó, se tá passando ou não, o lado direito virado pra cima. Vamos prender aqui agora, ó. Pra gente saber aonde a gente vai começar e aonde é que a gente vai terminar, ó. E agora, nós vamos pegar de novo a linha do lado de lá e passar de novo em cima dela. Pra prender esse lado aqui, ó. Tá? Ó. Aqui. Pronto, turma, passei. O que que eu vou fazer agora, gente? Com a tesoura, nós vamos deixar mais ou menos meio centímetro aqui do lado, porque nós vamos passar um viés. Ó. Meio centímetro aqui, seguindo a linha que a gente fez. Se você preferir, pode cortar do lado de cá que fica mais fácil, né? Tá? Ó. Vamos cortar aqui, deixando meio centímetro. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações, tá? Divulga bem o vídeo aí, turma. E não deixa de dizer de onde você está falando, a cidade, seu nome, de onde você está falando, tá? Pra eu mandar beijinho pra vocês. Pronto, gente. Já cortei, ó. Pra vocês verem aqui, ó. Tá? Meio centímetro. Esse aqui, gente, eu não coloquei viés, né? Porque foi assim, vá pro tipo, que eu mostrei pra vocês como é que faz. Agora, nós vamos colocar o viés. Escolhi o viés que não vai sobressair tanto, tá? Que é mais ou menos a... O fundo aqui, ó, ele não vai pular. Você pode pegar o tecido e fazer o viés, não tem problema nenhum. Tem várias formas. Eu vou fazer a forma mais simples aqui, ó. Você vai pegar a parte reta, dobrar o viés, ó. No meio. É o jeito mais fácil de colocar viés, gente. E fazer canto mitrado, ó. Vai vir aqui. Vem aqui, ó. Prender. Aqui, ó. Prendeu aqui, ó. Vem prendendo. Quando chegar aqui, gente, que você tá indo pra lá, você não tá indo pra cá? Mas você tem que vir pra cá, não tá? Então, você vai segurar aqui, ó. E vai virar pra cá, formando dois bicos, ó. Um bico pra cada lado. Pronto. Fez o canto mitrado, ó. E agora, você vai circular ele todinho aqui, ó. Tá? Fez ele todinho aqui. Quando você chegar aqui, gente, ó. Vou ensinar vocês a fazer um acabamento beleza, ó. Então, você veio. Para aqui a máquina. Abaixa a agulha, tá? Vai transpassar esse pedaço pra cima desse aqui. Porque você não vai começar aqui na beirada, gente. Vocês vão começar mais ou menos aqui, ó. Você vai deixar essa parte aqui solta. Porque você vai vir com esse aqui, ó. E vai juntar, unir esses dois aqui assim, ó. Vai vir com o alfinete, ó. E vai prender aqui, ó. Vai tirar da máquina, vai virar e vai passar uma costura aqui, ó. Onde você colocou o alfinete. Vai cortar o excesso e vai abrir e vai encaixar aqui, ó. Vai ficar certinho. Tá bom? Esse é o pulo do gatinho. Então, daqui a pouco eu mostro pra vocês. E aí, turma? Gostaram do passo a passo? Então, vocês vão ver aqui embaixo toda a metragem que tem. Quem quiser o molde, se inscreve no meu grupo no Facebook. Ou pede pra participar do meu zap. As informações estão todas aqui embaixo. É só vocês rolarem a barra, tá bom? Se quiserem comprar algum produto meu, podem ir direto no site. Ou podem também entrar em contato comigo pelo zap, que está aqui embaixo também. Se vocês quiserem minha calculadora, meus moldes, os moldes que já foram, já, tá? Porque quem me acompanha, quem me segue, tem molde de graça, tá bom? Então, vamos ao que interessa, o que está bom a dessa. E, gente, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo que eu posto, tá bom? Então, vamos lá. Já tinha feito esse, né? Já está postado, né? Mostrei pra vocês a diferença desse pra esse aqui, né? Que levou o viés. Então, agora eu fiz e coloquei o viés. Olha, como nem aparece, porque o viés é quase da tonalidade do azul no fundo. Quem quiser fazer o viés também do tecido, pra não exaltar esse azul aqui simples, pode fazer que também vai ficar bacana. E ficou assim o nosso conjunto. O que vocês acharam? Vem? Azul e vermelho. Gostar? É a cor do super homem. Azul e vermelho. Olha, gostaram? Ficou muito bacana. Ficou? Então, tá vendo? Uma coisa simples, rápida. Olha a parte de trás. Bom? Então, já sabe, as medidas estão todas aqui embaixo pra vocês. E quem me acompanha tem de graça os meus moldes, tá certo? Então, não deixe de compartilhar, se inscrever, dá like, dá um joinha aí, tá? E clica aí no botão, ó. Dá uma dedada aí no botão de compartilhar. Eu vou amar. Por isso, eu tô indo agora mesmo no coração de tantos vocês. É o curto, mas é o gol.